Olá, seja bem-vinda ao canal Leorá Parta em Casa. Eu me chamo Laura Padilha, sou parteira da Leorá e hoje nós vamos falar sobre fases do trabalho de parto e tempo de cada fase. Roda a vinheta! Música Oi, eu sou a Laura Padilha, parteira e fundadora da Leorá e hoje nós vamos falar sobre o tempo de cada fase do trabalho de parto. É importante que você se inscreva no nosso canal, deixe os comentários, dê sugestões de próximos temas que nós vamos abordar aqui no nosso canal no YouTube. Bom, as fases do trabalho de parto geralmente causam muita ansiedade nas gestantes, porque é algo que não se conversa muito sobre isso durante o trabalho de parto que também, porque apesar da gente falar de forma didática das fases do trabalho de parto, pode acontecer diferente para cada gestante. Então, tem mulher que fica muito tempo na fase latente. Tem mulher que nem vai ter uma fase latente. Do pródromo já vai entrar para a fase ativa e já vai para o expulsivo. As vezes tem mulher, geralmente as que tem mais de um, dois partos normais, né? Você já deve ter ouvido história parecida de gente que pariu em casa ou pariu no carro, né? Que acha que está tudo bem, fica em casa e de repente pare no carro, né? Então, assim, entre sentir contrações não dolorosas e começar a fazer o puxa, aquela vontade de empurrar o bebê, são ali duas, três contrações. Isso quer dizer o quê? Que esse tempo do parto, para cada pessoa é variável, né? Não existe uma regra de falar que todo mundo vai parir assim, todo mundo vai ficar X horas na fase latente, X, Y horas na fase ativa e uma, duas forças na fase do expulsivo. Então, a gente já falou muitas vezes no nosso Instagram e aqui eu falo para vocês também das fases do trabalho de parto, né? Então, geralmente você tem um pródromos, né? Que é aquela fase que antecede, que prepara o colo, que deixa ele mais fino, às vezes até um pouquinho dilatado ali, um, dois centímetros. E aí a mulher, quando já começa com contração, com intervalo de quatro, três, às vezes até cinco minutos entre uma contração e outra, com uma duração ali de 40 segundos, ela vai começar a já sentir uma dor. E aí, às vezes até quando sente a dor, já começa, né? A se concentrar. Mas depois, é vida que segue, é brincadeira, é fazer o que gosta, é dançar, é brincar, né? Eu costumo falar para as minhas gestantes assim, quando alguém me fala assim, me liga, e geralmente é a mulher ou me manda um WhatsApp, fala assim, Ah, Laura, eu tô com muita dor, já tô com um intervalo até de dois em dois, de três em três, de quatro em quatro. Eu quero que você venha, porque chegou o dia, então eu vou lá, arrumo as minhas coisas, eu pego a minha maleta, né? Todo o meu aparato. E bato na casa da mulher. Quando eu chego, bato, e quem abre a porta é ela, isso quer dizer o quê? Que ela ainda tá na fase latente. Eu não preciso fazer um toque vaginal, não preciso nem fazer uma dinâmica uterina para saber que ela tá na fase inicial do trabalho de parto, que é a fase latente, que é a fase mais demorada. Então, a gente vê no comportamento da mulher que ela ainda está no início do trabalho de parto. Agora, se quem me liga é o marido, ou a pessoa que tá junto com ela, e aí eu ouço aquele, ah, atrás, ou ouço muita respiração, ou vocalização lá atrás, e quando eu chego na casa, quem abre a porta é outra pessoa, né? E aí, quando eu vou procurar ela, ela tá lá no cantinho do banheiro, no cantinho da sala, então eu posso perceber que ela já tá numa fase ativa. Então, assim, a gente não avalia essa progressão do trabalho de parto, essa evolução do trabalho de parto, só com toque vaginal. Existem outras formas de avaliar. Qual que são essas formas? Principal, contração, ritmo da contração. A contração tá forte, ela dura um minuto, ela tá com intervalo entre dois e três minutos, né? A mulher fica muito concentrada nela. E aí, a gente, outra forma de avaliar também essa progressão, além da contração. É o comportamento da mulher, ela tá mais quieta, não quer conversar tanto, às vezes ela tá até um pouco arredia, um pouco agressiva, isso quer dizer que está evoluindo o trabalho de parto também. Outra coisa muito importante pra avaliar, né, a progressão do trabalho de parto, a bolsa estourou, né? Porque quando a bolsa estoura, o bebê, o que acontece? Ele tá alto, ele tá protegido da bolsa. Quando a bolsa estoura, ele desce. E à medida que desce, ele vai forçando ali o colo, né? O colo do útero. E isso vai provocando mais contrações, mais ocitocina. Então, cada mulher vai ficar um tempo na fase, né? Numa fase do parto, às vezes uma mais, outra menos. Mas existe mais ou menos uma média, né? Então, percebem? Olha só como que começou essa história aí de fases do trabalho de parto. Um grande estudioso chamado Friedman fez um estudo, né? Com algumas mulheres lá da África. E, na verdade, olha como que ele começou esse estudo, né? As mulheres que estavam tendo parto domiciliar, ele começou a fazer uma curva, mais ou menos uma média, pra transferir as mulheres da casa pro hospital. E a avaliação, né, da progressão do trabalho de parto era nem por toque vaginal, era por toque retal. Então, assim, olha como que é antigo, né? Essa história dessa avaliação do Friedman. Então, o Friedman dizia o que até hoje muitos médicos falam, e às vezes você pode até ouvir da tua vizinha, da tua sogra, que a mulher dilata um centímetro por hora. Né? Então, dez centímetros, dez horas de trabalho de parto. No máximo, doze. Né? Então, com o tempo foi vendo que isso tá muito antigo. Não existe mais isso. Até porque o jeito que a gente vive hoje é diferente do jeito que viviam as nossas avós, o modo de vida, o modo do trabalho, né? Hoje a gente fica muito sentada, a gente cruza muita perna, usa muito salto alto. Não tem uma vida, né, do campo e de exercitar a musculatura pélvica como se fazia antigamente. Então, existe um estudioso, né? Que daí já não fez mais um estudo com toque retal, fez com toque vaginal mesmo. Que foi o Zang, que é um estudo, né? Começou lá em 2006 e tem estudos até 2010, que fala que a mulher pode ficar muitas horas em trabalho de parto, dilatar, às vezes, até a cada uma hora, meio centímetro, que ela pode ficar mais de 14 horas, né? Um mínimo de 14 horas ali na fase latente, que é a fase mais demorada. E ele usa curvas novas, né? Pra avaliação e pra progressão do trabalho de parto. Então, cada país vai pegar esses estudos, né? Do Friedman, do Zang, né? Essas médias e vai traçar as suas diretrizes. Então, como que funciona aqui no Brasil? Quanto que eu sei, então, que meu trabalho de parto parou? Né? Que eu tô muito numa fase do que na outra. Então, o grande diagnóstico vai ser o seguinte. Se você tá na fase latente, que é a fase até os 6 centímetros, se você parar ali, se você tá com contração super boa e parar a contração, você não é diagnosticado ainda de parada de progressão. Porque o diagnóstico de parada de progressão é a partir dos 6 centímetros e no período de 4 horas com contrações efetivas, não houver nenhuma mudança no padrão do seu trabalho de parto. E nenhuma mudança quer dizer o quê? Dilatação do colo, afinamento do colo, mudança de posição da cabeça do bebê, descida da cabeça do bebê. Então, são muitos fatores que a gente vai avaliar ali a evolução. Então, assim, se a sua tia, sua prima, sua amiga ou até você mesma ficar num tempo com contração e dilatar até os 3 e parar tudo, tudo bem, não quer dizer que você não vai dilatar, quer dizer que você tem que dar uma pausa que o seu trabalho de parto vai continuar. O diagnóstico de que o seu trabalho de parto não tá evoluindo é a partir dos 6 centímetros e quando não tem nenhuma mudança nesse padrão de evolução de trabalho de parto. Ok? E aí a gente tem no nosso Instagram, né, tem algumas perguntas e relatos de algumas mulheres que eu achei muito bacana, que a gente falou sobre as fases do trabalho de parto. E pra vocês verem como que é algo que é muito variável de uma mulher pra outra, olha o que a Camila Teófilo falou. Pra mim, a pior parte do trabalho de parto foi quando eu tinha 3 contrações em 10 minutos, ela estava exausta, ela disse, ela teve 4 dias de pródromos, que é um tempo razoável, e 4 noites sem dormir direito, mas no final deu tudo certo. O meu parto, né, no caso da Camila, foi muito emocionante, eu faria tudo de novo. Então, né, muitas pessoas falam assim, ah, mas 4 dias é muito tempo, ela teve 4 dias de preparação, né, e aqui tem outra que é a Angélica, Angélica Tarka falou assim, na parte do tá nascendo, tem que aumentar muito, ai, muita dor, né, eu senti muito o círculo de fogo, não vi a hora disso acabar. E quando a dor passou, a emoção tomou conta, que nem tive forças pra pegar meu pequeno nos braços, foi incrível. Então, assim, apesar de demorar, né, demorar uma fase, ser mais rápida em outra, o parto, ele sempre impõe esse limite, né, esse limite da dor, esse limite de ultrapassar, né, como se fosse um desafio muito grande. Algumas mulheres ficam até assustadas, né, algumas até querem sair correndo, mas isso é natural, né, porque o parto tem essa dor, né, que é inerente à evolução do trabalho de parto, mas é isso, apesar de você ficar poucas horas ou muitas horas em uma fase ou outra, a recompensa logo vem, que é seu bebê saudável, no seu braço, é aquele primeiro encontro. É isso, gente! Então, se esse vídeo foi útil pra vocês, compartilhe, se inscreva no nosso canal e divulgue, né, essa informação pra outras mulheres que, assim como você, que apare feliz. Um beijo!